A negrada tá sendo vigilante das empresas dos bacanas, tá limpando a sujeira que a elite faz. Até quando a gente vai continuar nessa? Tá na hora da juventude se empoderar, da gente montar umas empresas, montar as startups. A gente muda, de dedo pra fora não muda. A gente tem um laboratório, o LabCoco, que há 12 anos a gente vem desenvolvendo tecnologia. E eu quero chamar as alunas. A gente tá certificando essas mulheres o desenvolvimento de game, mulheres que aprenderam programação, webdesign, isso não é pouca coisa não, pô. Por mais que seja algo distante pra nós que somos de periferia, entender que é possível sim, é um universo gigante onde você pode buscar formas de crescer e expandir. Eu como uma jovem negra também, cada um que eu escorre, né? Às vezes você tá trabalhando, ou tem um filho, enfim, várias coisas na vida, mas... Esse curso é muito importante, eu tava sempre falando com as meninas. Pra mim, a gente entra na aula. Gostaria de agradecer a aula cultural, né? Me dar a oportunidade de ser professora, onde fui aluna durante muito tempo, né? Pra que elas enxerguem também que, além de aluna, elas podem chegar a ser professoras. Professoras de roteiro, professoras de módulo de áudio, professoras de professoras de roteiro. E essa possibilidade de curso que vocês tiveram foi porque muitas mulheres deram suas vidas e lutaram pra que a gente tivesse o espaço que a gente tem hoje. A gente não tinha feito ainda um game de ocio. E a gente conseguiu. É a força do feminino. Obrigada, manhã. Tia, nós. Tchau, tchau.